Boa noite Mary Ellen, boa noite John Boy, os Waltons. O lembrete inicial, se você não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva, tem um sininho, tecle o sininho, sempre coloca um vídeo novo às quartas-feiras, você vai ser informado. E se gostar, dê um like. Antigamente, antigamente é quando eu era mais moleque, mais moço, não tinha Netflix, não tinha esses streaming, esses, os canais em que você assiste uma série direta, um filme atrás do outro, então a gente assistia filme na televisão, que as emissoras punham no ar. E tinha um seriado que eu, aliás, tinha dois seriados que eu adoro, uma delas, eu nem vou falar aqui porque é muito conhecida, com certeza você curtiu e curte. É uma série chamada Jornada nas Estrelas. Eu adorava a série. E cada vez que vem um filme novo, agora os atores que interpretavam, muitos morreram. Tem outros atores que estão substituindo. E eu, quando tenho filme, eu vou assistir, porque eu gosto muito. Mas tem uma outra série, essa que eu quero falar, que terminava daquele jeito que eu falei. Boa noite, Mary Ellen. Boa noite, John Boy. É a série Os Waltons. Talvez você, que é mais jovenzinho, não tenha assistido, não tenha ouvido. De vez em quando passa, mas passa nos canais aí que, olha, é difícil de achar. E eu, saudosista, até comprei alguns vídeos de um pessoal que lá no passado gravou da televisão, depois passou para DVD, e eu comprei. Paguei um dinheiro lá, um monte de DVD, com qualidade discutível, mas eu queria rever. E eu não achava isso no YouTube, em nenhum lugar. Recentemente, saiu a primeira temporada dos Waltons. Então, se você nunca assistiu, olha que bonitinho, olha que bacana. Os Waltons são vários episódios, vários DVDs, mostrando as histórias dessa família. Por que que eu gostava? Pelo seguinte, pessoal. Às vezes, a gente está nessa vida, nessa vida do dia a dia, tem muito problema. Às vezes, a gente tem que enfrentar um leão por dia. Tem momentos que eu quero dar uma, como a minha avó dizia, dar uma desanuviada, sabe? Tirar as nuvens da cabeça, dar uma clareada nas ideias. Eu quero melhorar meu humor. Eu quero ver coisa boa, coisa que eleve, coisa que faça a gente pensar bem. E eu sempre trago séries aqui, de gente que faz pensar, para mexer com a gente, para fazer bem para a nossa alma. E essa série é uma graça. Porque ela conta a história de uma família, os Waltons, que são lenhadores, que vivem numa montanha. E eles vivem numa dureza de vida danada. Porque eles vivem a época da grande depressão norte-americana, por volta dos anos 20 e os anos 30. Falta dinheiro para tudo, tem que economizar. Eles não têm nem dinheiro para comprar sapato. Andam descalços. Mas tem uma relação familiar fantástica. Tem muito amor entre eles. E cada um dos episódios trabalha algum tema importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. São episódios que falam sobre verdade, sobre honestidade, sobre amor. Muito interessante. É como se tivesse assim sempre a moral da história, sabe? E o roteiro é muito bem feito. Então não é uma história piegas, bobinha, que... Não, prende atenção. Eu fui reassistir. Eu até chamei a minha esposa, que ela não assistia tanto. Ela percebeu assim, poxa, que bonito, que bem feitinho. Aí dá vontade de ver outros episódios. Os Waltons. Uma grande série. Por enquanto só tem a primeira temporada. Eu já estou aguardando vir a segunda. Já até escrevi lá para a empresa que lançou que eu estou aguardando a segunda. Porque, poxa vida, é um material muito rico. E, para encerrar, faz bem para a alma. Os Waltons estão sempre questionando as verdades. Será que as coisas têm que ser do jeito que são? Então, questione seus valores. Questione seus princípios. Busque cada vez mais aquilo que é certo. Tente ser coerente. Assim, fica muito mais possível alcançar a felicidade. Para mais sua vida. Item 100. Tente ser coerente. Tente ser coerente. Legenda por Sônia Ruberti